O amor está no ar literalmente E no ar pela TV Aparecida, onde a apresentadora Maria Cândida trabalha Vini, vamos lá Que bonito, Jigar Locutor de Love Songs O Vini, ontem ela foi surpreendida, e pra usar o termo verbo, certo? Como alertou o Trindade aqui pra gente Enquanto apresentava o programa Manhã Leve Qual foi a surpresinha? Manhã romântica, viu, Edgar? Foi surpreendida por um pedido um tanto quanto inusitado Para um programa ao vivo E olha, até a Maria Cândida, que é uma apresentadora super experiente Já passou por Globo, Record, SBT Agora está lá na TV Aparecida Até ela, que é super experiente, acabou ficando bem desequilibrada ali Com esse pedido, viu, Edgar? Ficou, gaguejou, ficou nervosa O que será que foi esse pedido do especialista em planejamento financeiro, o Mauro Calil Que era um dos entrevistados do programa Vamos ver no vídeo Vou fazer uma pergunta, ainda nem passou Opa, caiu aqui O microfone? O microfone Maria Cândida Professor aí, terminando as considerações Como que é essa pergunta aqui? Eu quero saber se você quer namorar comigo Isso é sério Gente Peraí, eu preciso explicar Peraí, peraí que eu preciso explicar Calma, é calma Todos calma Nesse momento que ninguém está esperando Desculpa Calma O professor veio aqui ao programa Em maio desse ano E a gente se... Não é comum isso Mas a gente foi almoçar A gente foi jantar Conversamos sobre finanças Na verdade Sobre planejamento financeiro Vamos ao teatro Vamos ao cinema E ele volta sempre Como... Já voltou outra vez Como entrevistado Como é o procedimento normal Ai, nossa Sim O procedimento Não me aconteceu isso comigo Minha vida toda Mais de 20 anos de profissão Desconsertou a mulher Sim Sim Aaaaaah E aí deu um beijinho ali Na testa Você viu que ele pediu Pra fazer o pedido, né Edgar E aí acabou escrevendo esse pedido Na lozinha Que ele costuma fazer lá As explicações As explicações financeiras E tudo mais E aí ela Num primeiro momento Parece que ela leu ali Não entendeu bem o que era Mas na verdade Ela acabou ficando nervosa mesmo, né Foi pega de surpresa aí Por esse pedido Mas você vê, né Edgar De um planejamento financeiro Virou aí um... Um planejamento em namoro Gente, e a Saia Ju Se ela querendo explicar Olha, ele não está vindo aqui Porque é meu... Entendeu? Demorou pra gente se conhecer Fomos jantar Fomos ao cinema Fomos ao teatro Só pra saber de planejamento financeiro E você sabe, Edgar Que daqui a pouco Vai estar aqui com a gente Sendo entrevistado O Eduardo Moreira Novo comentarista Do Jornal da Manhã Que além de muito inteligente É boa pinta Então espero que ninguém Fique surpreendido aqui Daqui a pouco Ah, rapaz Pode acontecer, né Mas você vê que ela Não sabia o que falar, né Fique surpreendido aqui